Aí, pessoal, olha aqui no P.K. Aí está pegando um hambúrguer do careca aí. Moça, é só na última capitina? Aí, anda com o hambúrguer do careca lá? É. O careca pegou. É, ué. Você está na fila aí? Aí, pessoal, está chegando a minha virgem. Boa tarde. Vem pegar o hambúrguer do careca. Você quer ver? Vou provar pra você aqui, ó. Dá pra pegar? Dá pra pegar o hambúrguer? Dá pra pegar o hambúrguer? Pode aguardar ali na frente, por favor. Tá, obrigado. Aí, pessoal, esse é o hambúrguer do careca? Obrigado, viu? Aí, ó, do careca, ele tava ali mesmo, e esse treino, isso aí, ó. Tá aqui, viu? Um treino de graça na vida, né? Tá muito careca aqui, ó. Tchau. 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 Tchau.